Como ganhar massa magra no bumbum e nas pernas sem ficar pançuda? Vou fazer esse milagre no seu corpo como fiz nessa gata. Primeira coisa, seu treino precisa ter os exercícios tensionais, são os que constroem massa magra e vão fazer seu bumbum e pernas crescerem. Agache e salta, um excelente que trabalha pernas e bumbum ao mesmo tempo. Stiff, trabalha a parte posterior da sua coxa e você fica maravilhosa. Segunda coisa, você precisa fazer exercícios queimadores, sim, são eles que vão secar gordura que está cobrindo suas pernas e bumbum e vão evitar que você acumule gordura na barriga. Abre, fecha e chuta, bota intensidade nesse negócio aí, hein? Anota aí, para ficar com o bumbum na nuca e barriga chapada, tem que comer bastante, tem a combinação certa de alimentos. Dois exemplos, café da manhã, aipim, ovos, café. E não me venha com um pratinho infantil, coma mulher. Almoço e janta, arroz, feijão, carne, vegetais, salada. Quer testar os exercícios do protocolo Fire 3D? É só digitar VIP que vou te mandar uma mensagem no direct. Tchau!